Fala meu povo, bora de motivação pra amanhã, segundona esse treinaço aí de glúteos. Você sabe que eu sou adepta variáveis, tenho muito mais treinos aqui, então a gente vai começar por ele. O agachamento sumou, tá? 30 quilos, faço até o meu máximo de repetições. Eu fiz ele conjugado com o livre também, sem peso, só com o peso do corpo, pra levar esse músculo não apenas do glúteo, mas também do quadríceps, a fadiga total e botar pra esmagar pra crescer. Cara, eu olho aqueles meus vídeos assim de, tipo, 3 meses atrás e o de agora. É uma evolução do shape Brasil, olha lá, tá? Quer conferir? Olha lá, voltam os vídeos aí, comprove. Gente, a técnica das variáveis é pra modelar shape, tá? Também tem vídeo aqui. São 4 séries de todos os meus exercícios que eu faço aqui, tô mostrando pra vocês e também narrando pra que vocês possam aí se inspirar, pegar o treinão, fazer, ir modelar o shape, desenvolver bastante quadríceps, desenvolver glúteos. Eu tô aqui na Luta Brasil porque a gente sabe que a gente gosta é de bumbum GG, então bora lá. Esmaga na hora de descer, concentra na descida. Amplitude é tudo em todos os seus exercícios. Priorize amplitude, porque carga, gente, a gente pode fazer ela trabalhando, elevando, mudando a carga. Chute cabo, tem que ter em treino de glúteo, Brasil. Tem que ter, olha esse glúteo, meu povo. Então bora esmagar lá em cima, dois segundinhos, um segundinho, que é pra contrair lá em cima e trabalhar bastante. Trabalhar bastante o chute cabo pra gente modelar essa parte de cima do bumbum, que é esse glúteo médio lá em cima, sabe? Pra dar aquele volume bonito. Então, quanto mais você for com calma. Aqui eu usei 4 barras, tá? Então assim, é priorizando realmente a amplitude. Se você priorizar a amplitude nos movimentos, se você fizer concentradinho, principalmente pra glúteo, você vai conseguir ter um desenvolvimento nesse músculo muito mais satisfatório do que você fazer correndo, você priorizar a carga. Gente, é muito importante que vocês saibam que tem que descansar. Enquanto sentir que tá ali tendo aquela contração muscular, enquanto sentir que tá dolorido aquela parte que você treinou, não treina de novo. Dá uma pausazinha pra recuperar esse músculo, pra ele poder ter essa hipertrofia que você tanto deseja. Vocês sabem que na parte do glúteo, a parte mais difícil que eu acho pra desenvolver, não só em mim, mas também em outras alunas, mas isso muda muito de indivíduo pra indivíduo, de pessoa pra pessoa, é esse glúteo médio que é lá em cima, essa partezinha do topo do bumbum. Porque a gente divide o bumbum aí em 4 partes, né? Médio, mínimo, só gente, que o glúteo é feito de muitas fibras e é tudo pra um lado e pro outro. Então assim, tem que fazer exercícios mudando constantemente. Esse daí é um dos meus preferidos, tá? Agachamento terra sumor que muda qualquer glúteo, gente. Capricha nele, tá? Vocês sabem que eu amo esse exercício. Ele modela qualquer bumbum. Então depois que você priorizar e colocar ele no seu treino, você vai ver a diferença. Fazendo aí agora o posterior de coxa, né? Caprichando. E concentrando bastante na sacateira, porque ela modela muito, faz toda a diferença no meu treino de posterior, gente. Pense num posterior que chora, mas olha, tá saltado, hein, posterior da gata. Capricha. Também fiz esse aí com anilha, tá? E ajuda no calcanhar. Terminei lá e vim direto pra flexora deitada. Caprichei aqui na amplitude e também na estabilização da lombar pra não doer. Carga máxima, fazendo levinho, sempre concentradinho, pra gente obter uma resposta melhor. Um grande, unilateral, no smith. Eu gosto de fazer no smith, porque eu já tô bem fadigada, então eu vou perder um pouco o equilíbrio. Se eu fizer, por exemplo, um búlgaro agora, não vou ter tanta resposta quanto o smith. Porque aí, mesmo sentindo a fadiga do músculo, eu vou conseguir hipertrofiar ele, segurando melhor a minha descida, vou conseguir desenvolver melhor, se eu conseguir uma concentração melhor. Aí, eu já tava fazendo com 40 quilos, tá? Fiz o meu máximo de amplitude, 4 séries pra fechar, assim, matar pau e deixar aquele treinão, quadrispes e glúte dolorido aí, final de semana inteira. E também finalizei lá na extensora, fiz 4 séries lá até a morte, pra dar um pump maior. E aí, gostou do treinão? Já marca as amigas. Beijo! Beijo!